Pessoal, estou aproveitando que a Gaia está me visitando aqui em Joinville e conhecendo um pouco mais ela. Vou aproveitar para fazer uma entrevista, conversar um pouco sobre esse mini curso que foi feito, essa mini série de história, introdução à história, principalmente para dar literalmente uma introdução e falar da importância da gente conhecer a nossa história e da importância da gente entender o que é uma cosmovisão, como a gente vê as coisas. Frequentemente eu vejo as pessoas falando que, ah, eu vou dar uma opinião neutra aqui, ah, eu tenho uma posição neutra, eu não sou nem A nem B. E isso é impossível, é impossível e a gente tem que entender que isso é impossível. Não tem como eu simplesmente falar que eu não acredito em A, eu não acredito em B, eu sou neutro, eu não sigo A, eu não sigo B, eu sou neutro. Isso não existe. E para você entender a história, para você conseguir entender a importância da história, é importante entender isso. Porque muitas vezes acontece um fato, isso não tem o que a gente negar, aí as pessoas falaram, ah, aconteceu uma briga, eu não fiquei do lado nem de A nem de B, mas estava envolvido na situação. Isso não tem como a gente defender. E é importante a gente entender isso e deixar bem claro que a história é construída por nós. O que aconteceu, muitas vezes a gente não estava nem envolvido, mas é importante a gente entender a história. Entender como a gente chegou até aqui, entender o porquê a gente chegou até aqui. Agora, daqui para frente, o que eu e a Gaia estamos fazendo aqui hoje, a gente está se conhecendo, a gente está produzindo materiais, a gente está pensando em situações para as famílias, a gente está construindo uma história que será vista amanhã. Quem sabe nossos filhos vão ver, quem sabe os seus filhos vão estar vendo isso, e quem sabe você vai estar vendo e vai estar podendo usar disso que a gente tem produzido. Isso significa que nós estamos produzindo a nossa história, a gente está produzindo a história das pessoas que estão ao nosso redor. E juntos a gente está aí buscado fazer a diferença. Então eu estou aqui com a Gaia para ela falar um pouco sobre essa questão, para que ela fale da importância da gente entender que a história tem uma importância, que os fatos têm importância e que a nossa visão, como nós vemos essa história, ela é muito importante. Isso se chama cosmovisão. Eu, por exemplo, defendo a cosmovisão cristã e tudo o que eu penso, tudo o que eu vejo, eu penso nesse aspecto. Imagine que tem algo que precisa ser feito, que vai contra aquilo que eu penso, e como eu imagino que tem que ser. Simplesmente não deve ser feito, tem que ser feito de forma diferente. Por quê? Dentro da minha crença, eu não posso simplesmente fazer algo que eu não acredito. Eu não posso falar para você fazer alguma coisa simplesmente porque eu tenho que falar. Isso a gente vai exemplificar mais, mas é muito importante a gente entender no que a gente acredita. Pode perceber que muitas vezes as ações que você toma na sua casa é baseado naquilo que você acredita. Você às vezes nem entende, mas vocês tomam decisões baseadas nas suas crenças. É importante parar, perceber isso, e a Gaia vai falar um pouco sobre essa situação e como a história é montada por nós no dia a dia. E depois, quando a gente olha para trás, a gente vê o quanto nós fomos ativos naquilo. Enquanto a gente teve poder para falar, olha, realmente, eu fiz parte e eu poderia ter feito melhor. Eu fiz parte, mas eu não me atentei àquilo ali. Eu acho que aí a gente entra com duas coisas importantes. A primeira delas, para a gente entender bem a importância de se fazer história e o fato de que nós fazemos história, é que é a palavrinha cultura. Então, o que é cultura? Às vezes a gente pensa em cultura, pensa em arte, cinema, música, mas cultura é uma prática que se repete. Então, é aquilo que a gente cria como uma rotina nas nossas vidas. A gente tem a cultura de tomar banho todos os dias, quando a gente preserva uma saúde, não é verdade? Algumas pessoas tomam banho. Algumas pessoas tomam banho. Então, se a gente tem uma boa cultura higiênica, a gente toma banho todos os dias? Isso é uma cultura, um hábito que vai se repetindo. A história tem muito a ver com isso, assim, a gente faz, repete ações que muitas vezes a gente não se dá conta, não tem consciência dessas ações, mas a gente repete. Tem uma espécie de uma parábola que conta de uma criança que vai perguntar para a mãe, ela sempre come o peixe sem o rabo e sem a cabeça. E ela não sabe por que ela come sem o rabo e sem a cabeça. Ela sempre comeu assim e ela pergunta para a mãe por que ela come o peixe daquele jeito. E a mãe fala, é assim? A gente corta o peixe. E aí, quando a avó vai contar a história, a avó diz, nós comemos sem rabo e sem cabeça porque não cabia na frigideira que nós tínhamos. Então, existe um porquê daquilo. Não é uma tradição vazia. Naquele contexto, naquele momento, na casa da avó, tinha somente uma frigideira. E essa frigideira era uma frigideira que não cabia um peixe com a cabeça e rabo. Então, eles precisavam cortar a cabeça e o peixe, mas na casa da mãe talvez não precisasse. Isso ilustra como a gente, às vezes, não sabe por que repete uma ação e a repete. Para nós, que somos cristãos, isso é muito importante, porque se a gente repete uma ação sem consciência e essa ação está na cultura do mundo, ela está de acordo com a cultura do mundo, nós estamos sendo negligentes com o nosso chamado. Nós, às vezes, não respondemos de acordo com a vontade de Deus porque não conhecemos a palavra de Deus. A Bíblia diz que nós devemos, nós muitas vezes pecamos porque não conhecemos a palavra. Então, essas duas coisas devem andar juntas. A consciência, eu creio, de que nós fazemos história no nosso cotidiano, naquilo que a gente reproduz a partir das nossas escolhas e ações, como o Emerson falou. E nós devemos trazer essas ações para a nossa consciência, trazendo, cativando elas à luz da palavra de Deus. Isso também é cosmovisão. Aliás, isso é cosmovisão. É a gente conseguir, a partir da Bíblia, enxergar todas as coisas. E como a gente faz isso? A gente faz isso olhando para a Bíblia, parando um momento do nosso tempo para ler as escrituras, estudar as escrituras, se apoiando em outras pessoas que sabem mais do que nós, e lendo as escrituras, se atentando, orando, e buscando colocar todo o conhecimento cativo a essa palavra. Então, quando a gente fala de história, a gente fala muito sobre decisões, sobre políticas, sobre escolhas que são feitas. Política no sentido de relacionamento, de convivência, de decisão mesmo. A gente pode falar mais sobre isso, eu acho que é um assunto muito vasto, a gente está longe de encerrar esse assunto. Por exemplo, a grande dificuldade das pessoas normalmente é entender por que eu tenho que entender de cosmovisão, e o que isso tem a ver com a história, e principalmente o que isso tem a ver com a educação domiciliar. É uma complexidade, principalmente para quem não está entendendo, para as pessoas que não conseguem ver a relação disso. Então, assim, Gaia, eu queria que tu falasse para nós a relação, para que a família entenda, que a cosmovisão é a maneira como ela vai ver e vai produzir a história. E isso está intrinsecamente ligado à educação do dia a dia, porque é como a pessoa vai agir no dia a dia, ela está produzindo história, e uma coisa está ligada à outra. Porque às vezes vocês pensam, olha, eles fizeram uma série de histórias, de introdução à história, falaram sobre cosmovisão, falaram sobre a importância do passado, mas o que tem a ver isso com o meu dia a dia? E isso é importante a gente entender. Uma coisa importante de entender, então, é que a gente tem uma identidade, a nossa identidade é construída através da forma que a gente se vê. E a gente se vê através dos outros. A gente começa se vendo quando criança através dos pais, através das pessoas que estão à nossa volta. E essas pessoas são as nossas referências que vão construindo a autoimagem, a nossa autoimagem. E aí eu acho que, assim, essa identidade, ela não só está no âmbito individual, mas ela também está no âmbito macro, nacional. E a importância de a gente estudar a história e conhecer a Bíblia, colocar esse conhecimento a serviço do Senhor Deus, é tremenda, porque eu começo a entender que tudo que eu faço tem um significado. Deus não criou nada por acaso, a história não é uma invenção humana. Para nós cristãos, esses são os humanistas. Para nós cristãos, a história tem um propósito. Deus tem uma linha, Ele pensa um rumo para a sua nação. E nós vamos só entender isso através do estudo das Escrituras. E aí nós vamos ter a capacidade de olhar para a nossa volta, para o mundo de hoje, com o Bolsonaro como presidente, com a nossa realidade, com o funcionamento das coisas de hoje. E vamos conseguir responder a essa realidade. Agora, um ponto também muito importante é... Tudo bem, Gaia, eu tenho que responder a realidade. Mas como eu posso fazer isso com sabedoria? Essa deve ser uma pergunta. Porque, afinal, Deus nos instrui a responder ativamente, mas também não de qualquer jeito, né? Eu posso fazer o que eu quiser. A sabedoria está em olhar para o passado, entender o que aconteceu. Por exemplo, o povo de Deus, como construímos a fé historicamente? A nossa fé é histórica. A nossa fé não é renovada a cada dia de uma forma... Ao bel prazer de quem lê a palavra de Deus, por exemplo. A nossa fé, ela tem uma história. Nós temos os reformadores, nós temos as pessoas que constroem a teologia e vão acumulando conhecimento. Isso é muito importante. Eu não começo do zero. Nada começa do zero. Se você toma banho todos os dias, é porque alguém te ensinou a tomar banho todos os dias. Você come arroz e feijão, é porque na terra que a gente vive tem esse plantio. E aí o seu pai aprendeu, seguiu o feijão, a sua mãe fez o feijão e você come o feijão da forma que você aprendeu. Então, nós aprendemos as coisas e reproduzimos essas coisas. Então, eu acho que esse é um pouco... um caminho para a gente começar a fazer essas coisas. É importante a gente entender a importância que nós temos na história, dentro da nossa casa, dentro da sociedade que a gente está envolvido. E como a Gaia comentou agora, para que a gente tenha uma cosmovisão, a gente precisa ter uma base. Para os cristãos, essa base é a escritura. Então, é importante entender o que a Bíblia nos fala para conseguir produzir conteúdo, produzir história. Produzir conteúdo não significa que produzir um vídeo, significa literalmente viver. Isso só vai ser feito, isso só é balizado por uma cosmovisão bíblica, por exemplo, se você lê e se você entende o que está escrito, por exemplo, na Bíblia. E aí, essa questão histórica é muito importante, né, Marcia? Desculpa, mas é... Porque a gente não entende a partir da gente mesmo. A gente confronta com as outras pessoas, com o que foi produzido por outras pessoas que já passaram, outros que estão vivos, para poder saber se o nosso conhecimento é verdadeiro. Exato. Então, assim, como que eu sei, por exemplo, que um caminho está mais correto do que o outro? Ou se eu tomo uma decisão mais firme, por exemplo, de disciplinar ou não o meu filho? Ou se eu vou explicar para ele um fato da história de uma maneira... Vamos falar aí que está em alta agora essa situação da ditadura de 1964, para quem assistiu o filme lá de 1964, do Brasil Paralelo. E aí você consegue traçar um paralelo do que é contado hoje nos livros e nas escolas em geral e o que foi o fato. Então, a gente consegue balizar e entender que houve distorção. Mas a cosmovisão, por como chegou para nós essa história, é uma cosmovisão distorcida. E como que eu vou ter uma cosmovisão correta? Como que eu vou ver as coisas de forma correta? É tendo conteúdo, é sabendo o que é a minha base. E a minha base, por exemplo, para os cristãos é a Bíblia. A Bíblia vai balizar e a gente vai ver a história dessa forma. Então, esse curso que teve, essa minissérie de 10, 11 vídeos que a Gaia montou, ele tem esse intuito. Se você não viu, eu peço que você veja. São vídeos curtos no geral que você vai conseguir entender e ter uma visão e parar para refletir sobre essa situação. A educação domiciliar, ela está totalmente envolvida com isso. Imagine que hoje a gente tem um número X de pessoas fazendo educação domiciliar e amanhã esse número pode ser 10 vezes X. Essa diferença e as pessoas com quem a gente vai convivendo e vai conversando, a gente está fazendo história, a gente está propagando. A maneira como a gente está ensinando nossos filhos, a maneira como a gente lida com a casa no dia a dia, isso é história. Porque amanhã você pode olhar para trás e falar, olha, realmente a gente fez bem feito e a gente está colhendo os frutos. Ou, eu fiz mal feito e eu estou colhendo os frutos também, as consequências. Nós deixamos heranças, né? O Senhor nos diz que os filhos são heranças, né? Então, assim, que herança nós temos deixado? Qual o legado que nós temos deixado? Se a gente vai no fluxo, a gente perde de... A gente peca, na verdade, né? Porque existe um embate de ideias. Quando Deus em Romano fala para nós reformularmos a nossa mente, é porque tem um papel importante que a nossa mente cumpre, o nosso entendimento cumpre e nos dá discernimento. À medida que a gente vai conhecendo as coisas e vai se confrontando essas coisas com a Palavra de Deus, a gente vai construindo um discernimento bíblico. E aí eu consigo separar o que é verdadeiro do que é falso, o que é bom do que é mal. E isso é importante. Por isso a cosmovisão é importante. Exato, exato. Ninguém é neutro. Isso é uma importância que você tem que entender. É muito importante entender. Ninguém é neutro. Você não é neutro, eu não sou neutro. A neutralidade tem muito a ver com cada um por si. Então, assim, ela vem num movimento filosófico onde os parâmetros, eles estão perdidos. Eu não preciso mais de um parâmetro. Eu não tenho uma lei universal. E Deus, que é o Criador de todas as coisas, Ele fez uma lei universal. Ele tem um parâmetro. Ele tem um norte. Ele tem o que é... Ele diferencia o que é bom do que é mal. Não tem tanto faz. Então, assim, isso é o que é... Como as coisas são para Deus. Como as coisas são de fato. Porque Deus é o Criador de todas as coisas. Exato. Então, a gente precisa entender a partir daí. esse movimento de tudo é neutro tem a ver com você é o dono de si. Você toma as decisões que você quiser. Você vai por onde... Você é o dono do seu destino. E aí, o homem é o centro. E nós sabemos que Deus é o centro. Então, nós estamos criando um ídolo quando nós fazemos isso. Qual ídolo? Nós. O eu é um ídolo. Que toma o lugar de Deus, toma a frente de Deus e decide todas as coisas. Isso é errado. Então, pessoal, eu espero que vocês vejam para quem não viu ou revejam para quem já viu e às vezes não conseguiu entender. esse é o objetivo daquela série e eu acredito que é muito importante que todos entendam. Realmente, é muito importante conseguir entender o seu papel na história. Tá bom? Um abraço e o nosso próximo vídeo provavelmente a galera já vai estar em São Paulo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho